A paz esteja com todos Olha, meu nome é Ulisses, tenho 39 anos, né? Eu sou um ex-morador de Mula, pra quem não me conhece Quando cheguei em Pozo Redondo, cheguei numa depressão grande, né? Numa situação difícil Muitas vezes as pessoas passavam por mim Viam ali cair num cidadão Que pro mundo não tinha valor, o Senhor Jesus tinha um valor muito imenso, né? Eu quando cheguei em Pozo Redondo, não tive oportunidade de nada As portas sempre fechavam Mas Deus, o Senhor, Ele é verdadeiro, né? O Senhor, Ele faz as coisas na hora certa, na hora exata Exato Eu me lembro que era uma época de tempo frio Muito frio, frio demais Em vez que era, eu andaria mais ou menos, calculando Em junho, muito frio demais E eu chegando ali Falei, meu Deus, tenho que tomar uma providência na minha vida, né? Já tinha parado de viver com vida ao corre Porque eu andei durante dez anos na rua, né? Não vou em dez dias, né? Às vezes eu tenho uma reclama de uma dificuldade Dez anos Não são dez dias E sendo humilhado, muitas vezes O Senhor mandiu bater numa porta e pedir um prato de comida, né? As pessoas humilhar, né? Aqui não tem Só sobra aqui, né? Você passar por essa situação difícil Mas, graças a Deus, o Senhor me enviou na casa certa Na hora certa Eu passando ali, encontrei uma montalhinha Os pessoal da igreja, acho que era umas dez e meia, né? Passando por ali, numa dificuldade grande Com frio que eu estava Daí cheguei ali Deu tão certo Que eu acho que Deus zoou eles com a hora e naquele momento, né? Daí passei ali, conversei com eles, né? Expliquei a situação Falei, olha, rapaz, o destino jogou minha mulher Parece que foi Deus que fez isso Mas quando ele passa na igreja, entendeu? Nessa hora Chegando ali naquele momento Eu falei, olha, rapaz, está muito firme mais O discípulo de auxílio Assim, a gente falou, olha Vai no teu lugar e espera que nós como índo Daí, graças a Deus Hoje vai fazer, eu estou em pouso redondo Na minha conta vai fazer um ano e meio, né? E estou firme na igreja Graças a Deus Eles foram a ferramenta usada pelo Senhor, né? Deram uma força muito imensa para mim Porque muitas vezes, gente A gente só tem costume de ver a pessoa caída na rua Tudo com as pessoas do mundo, não presta Mas o Senhor tem um valor muito imenso demais, entendeu? Às vezes você conta Pô, está ali Eu fui em várias dominações Eu me lembro quando cheguei em Pouso Redondo Fui em uma dominações, né? Chegando ali eu falei Hoje eu vou na casa de Deus, né? Aí eu chegando ali para ir na casa de Deus Tomei um banho Fui para a baiva grande, né? O povo deles Eu olhava a palavra O pastor pregando Foi lá A minha pessoa, né? O estado do estado, né? Daí, dali Eu fiquei falando com as pessoas Eu fiquei na alma Eu estou me expulsando A igreja, né? E hoje, graças a Deus Eu estou na casa certa, né? É a casa de Deus Agradeço pela oportunidade Porque se for para me falar O meu de Simone Eu tenho 10 anos na rua, né? Ele vai me assidão, né? Então eu agradeço pela oportunidade, viu gente? Muito obrigado, viu? Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu...